Fala galerinha, Paulo P. Costa aqui na área. Vamos continuar aqui nossa saga da Millennium Falcon. Recebi hoje as edições 19, 20, 21 e 22 da nave. Ele sempre vai dar um panfletinho para a gente, para a gente montar um. Com certeza o próximo vai ser o R2 aqui. Então está aqui os fascículos, 19, 20. A parte da frente é sempre meio igual, né gente? 21, para ver direitinho aí como é que está. Top, está legal. E 22. Vamos ver agora em detalhe aqui rapidinho. O que nós temos na... Aqui atrás está legal que está mostrando a fase 19 da montagem. É por dentro do corredor aqui que estão mostrando. Legal, né? Dá para ver aí? Dá, né? As peças que vêm. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu sempre faço isso, a gente pega as peças, que é o que interessa para a gente aqui. Vamos lá. Então as peças da... 19, 22, então é 20, 21, 19 está aqui. Vem nesse saquinho de pão aqui. Vamos conferir rapidamente. Nós temos dois minutos e meio para cada saquinho. É o ideal para fazer a medida aqui. Vamos lá. Partezinha de fora aqui, ó. Veio até uns parafusinhos estão aqui. Está aqui essa partezinha de fora, está nessa posição, beleza. Está aqui, ok. Juntamente com esse detalhe. Não tem nada quebrado, tudo inteiro bacana aqui. Este aqui é este aqui. Opa, que veio o lado aqui. Este lado, está aqui. E este aqui, beleza. Tudo correto. Veio um arco, está aqui o arquinho. Está aqui do lado. Parafusos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 parafusos. Corretíssimo. Vamos botar aqui a tampa do corredor. Está aqui. Beleza. Está na mão. Analisando as peças aqui para não dar defeito. Eu sempre falo a mesma coisa em todos os vídeos, mas para quem não sabe ainda, estou pegando todas as peças e só vou montar no final. Vai demorar bastante. São daqui um ano e meio agora. Beleza. Veio certinho aqui. Então eu confiro tudo e guardo para a posterior montagem. Tudo correto, nada quebrado. Tudo ok. Então está na mão aqui a edição 19. Beleza. Depois eu guardo ela aqui com calma. Vamos continuar. Continuar aqui agora na edição 20. Edição 20. Peças do corredor da edição 20. Vamos abrir aqui a edição 20. Mais um saquinho de pão para nós. Nós temos aqui. Essa aqui vem umas coisas diferentes. Veio uma base de plástico para você montar em cima dela. Igual já veio em uma outra aí. Está aqui a base. Beleza. Está na mão. Veio dois... Vamos ver quantos parafusinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Está aqui os parafusinhos. Está ok. Essa partezinha aqui do lado está ok. Está certo. É assim. Aqui ela está em uma outra posição, mas ela é essa aqui mesmo. O detalhe. Aqui do lado. Eu não sei onde vai isso ainda, mas esse aqui é o detalhe. Está aqui. Está certo. Peças de ferro. Nós temos duas. Uma está nessa posição. Está correta. E a outra nessa posição. Correta também. Está aqui as duas peças. E... Essa peça aqui de baixo. Que é... Aqui. Deixa eu ver qual a posição dela. A posição é essa. Está ok. Todas as peças aqui estão aqui então. E tem... Dois detalhes pretos aqui. Duas bolinhas pretas. O que mais? O que mais? O que mais? Nós temos essas pecinhas pequenininhas aqui do lado dos parafusos. Seis e sete. Uma dupla. E três pequenininhas. Está aqui. Uma dupla. O que dá para ver aí? Uma dupla. Três pequenininhas. Se ele foca. Para vocês pegarem de perto aqui. É isso aqui. Belezeira. Então está aqui as peças. Tudo certinho também. Sem erro. Essa aqui do fascículo 20. Vamos para o 21. Vamos botar o 20 lá. Vamos aqui. 21. Vamos ver quanto tempo nós temos de vídeo aqui. 5,40. Está bom. Peças do 21. Bem prático. Não tem muita coisa. Ainda peças do corredor. Do 21. Vamos espalhar aqui. Prática peça do corredor. São essas peças. Essa aqui é o... Esse é o 22, cara. Vamos pegar o 21 aqui. 21. Aqui, 21. Pronto. Tampa de cima do corredor. Do lado de fora. Está aqui. Ok. Temos aqui as pecinhas desse conjunto. Está ok. Temos a parte de ferro. Está aqui. Temos um acabamento de ferro. Beleza. Parafusos são. Um, dois, três, quatro, cinco parafusos. Um, dois, três, quatro, cinco parafusos. Um T duplo. Pequeno. E um normal. Aqui. Um T duplo pequeno e um normal. Todas as peças. Então, ok. Esse fascículo também. Esse foi fácil, hein? Esse eu vou até guardar aqui porque foi rápido. Vou botar aqui dentro de novo. Eu estou conferindo as peças para fazer a montagem no final, galera. E se você tem algum problema, para trocar daqui um ano e pouco vai ser mais complicado. Então, vamos conferindo aqui na hora. Então, agora sim nós vamos para 22. Está aqui. Vou pegar aqui as peças da 22. São basicamente três pecinhas, três conjuntos de peças. Vamos abrir aqui, olha. Papel de pão desse aqui. Despejar aqui em cima. Cara, eu sempre coloco um papelzinho aqui dentro. É muito engraçado. Em todos tem um papelzinho. Está aqui os pedaços. Já está na posição correta, beleza? Sem problemas. Na verdade, ele está nesta posição. Ele deu certinho. Essa parte metálica, que é a continuação da parte de cima. E aqui nós temos um duplo, um pequeno. Um duplo, um pequeno. E um, dois, três, quatro, cinco parafusinhos. Um, dois, três, quatro, cinco parafusinhos. Tudo ok? Então, está aí, pessoal. Facículos 19, 20, 21, 22. Esqueci de falar a data, mas tem aí embaixo o nome. No vídeo, a data de hoje é 24 de maio de 2019, sexta-feira. Valeu, galera. É isso aí. Para quem está acompanhando essa série aí. Abraço. E aí E aí